E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? No vídeo de hoje, eu tô aqui com a Mayara novamente. Mais uma vez. Mayara é minha melhor amiga, pra quem não conhece, pra quem tá chegando aqui de paraquedas. Mayara é minha melhor amiga. Prazer. Hoje a gente vai fazer, porque o que que acontece? O que que acontece, gente? Eu tô fazendo a Mayara ler os livros, pelo menos aqueles que eu mais gosto, pra gente fazer conteúdo, né? Ela é minha personal booker. Então aqui, vocês podem ver a minha biblioteca, fica a meu dispor. Exato. E daí, ela vai me indicando os livros e eu vou lendo. Exato. Contatem ela também, gente. Aí, eu pedi pra ela ler o quê? Verity, da Colin Hoover. Se você ainda não leu, o livro é incrível. Tem um vlog de leitura aqui já sobre esse livro, com todas as minhas reações. Clica no card pra você assistir. Mas se você ainda não conhece, o livro é de suspense. Um livro de suspense da Colin Hoover. Ela normalmente escreve romance, só que esse é um suspense. E é um suspense muito legal, psicológico ali. Bom. Muito bom, que você lê assim facilmente em um dia. Se você tiver tempo e disponibilidade, você lê em um dia, com certeza. Então a gente resolveu fazer um elenco perfeito de Verity pra um possível filme, que claramente podia virar um filme, né? Podia muito virar um filme. Muito bom. É tipo, garota exemplar, entendeu? Eu acho que é tipo um corra. Tipo um corra, tipo a garota do trem. É, tem uma coisa ali meio... Enfim, é muito bom. Então a gente resolveu, como são poucos personagens também, a gente resolveu fazer esse elenco perfeito. Touxemos alguns personagens aqui que a gente acredita que funcionem. Então aproveita pra deixar o seu elenco perfeito aqui nos comentários, tá bom? Pra gente discutir, ver quem combina, quem não combina. Bora lá. Vai ser assim que funciona. Antes de mais nada, já rola a tela aí pra cima e vê. Se o botão estiver vermelho, clica nele e se inscreve no canal. Já aproveita e embala e ativa o sininho de notificação. E claro, se você quiser seguir a gente nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. Aproveita também pra usar o meu link pra comprar os livros da Colin Hoover. Use o link e apoie o canal. Bora pro nosso elenco perfeito. Vamos começar pela... Por quem? Pela pessoa que leva o nome desse livro. A gente vai ter spoilers, tá? Ah, é. Amizando. Mas enfim, vamos começar pela nossa Verity, que é a mulher que leva o nome desse livro, nossa querida Verity. Um ícone. Precisamos pensar que Verity tem os flashbacks, onde ela vai aparecer, mas também tem um momento em que ela é totalmente vegetando ali no negócio. Então ela tem que passar uma... imprimir um negócio ali, né? E atuar com o olhar, né? Atuar com o olhar, tem que ter um olhar... É, tô vegetando lá, de repente... Sim. Agora eu vou lançar uma polêmica. Tem uma atriz que eu gosto muito dela pro papel. É claramente ela que eu gostaria de colocar pro papel. Mas eu pensei em outra, que eu odeio. Ih? Não é que eu odeio, é que eu não gosto dela, só que eu acho que ela funcionaria muito como Verity, porque eu acho que ela pode ser uma Verity aí da vida real. Será que eu vou estar sendo polêmica falando isso? Não tô falando que, tipo assim, ela é o mal de toda a história que envolve ela. Porque tem dois maus nessa história. Mas a Amber Heard, eu acho que imprimiria uma boa Verity. É. É, não sei quem imagina, é a Verity de cabelo preto. Sério? Sério. Eu imaginei ela loira. Sério? Ela era loira, eu acho. Não é, porque ela tem cabelo preto. Eu acho que ela é loira. Comenta aí embaixo, ó. Tem cabelo preto e é loira. Você sabe que é uma coisa que, inclusive, eu fui ver alguns elencos perfeitos de outras pessoas, né? E sempre tem uma divisão, assim, tipo, por exemplo, a April, que é a enfermeira que cuida da Verity. Sempre tem diferentes, assim, tipo... Nunca é uma característica... Nunca é atores parecidos, sabe? Sempre é, tipo, cada... Mas, assim, não só dela. De outros, da Verity também, da... Lohen. Lohen também. Tipo, sempre é diferente. Nunca é. Por exemplo, alguém colocou loira, outra colocou morena, outra colocou negra. Eu não lembro se tem alguma característica física marcada. É, eu acho que não também. É que a Verity, pra mim, ela é loira. Pra mim, ela imprime a loirice dela. Pra mim, ela é tipo preto, assim. Não sei, na hora que eu lia, eu já imaginei as atoristas. Sério? Sério. Enfim, deixa eu falar a minha outra. Eu coloquei em Burn Herd, porque eu não sei. Polêmica. Canso, eu tenho canso dela. E eu acho que ela funcionaria como Verity. Porque ela também é boa atriz, esse é o problema. Hum. É boazinha. Hum. Oiê. Nossa, mentira. Gente, recebidos. Recebidos. Pipoca da Tia Valéria. Agora entregou, agora entregou, Valéria. Até hoje, não sei o que ela faz, essa pipoca. Amor por Deus. Outra coisa, dá uma palma nesse vídeo. Mentira. A minha outra Verity, que eu acho que funciona, é a Ivone. Stravalski. Michael Azalski. Sabe quem é? Não. Ela fez The Redman's Tale. Ela é aquela que... Você assistiu? Já. E eu li o livro da Kondaya. Você assistiu a série? Assistiu as duas primeiras temporadas. Sério? Essa daqui. Ela é, tipo assim, a mulher que faz a lei pra... Cuidado com o spoiler, cara. Assistiu a série. Mas você sabe do que fala Kondaya? Sim. Tipo, é aquela lei que fala pras mulheres, pras aias virarem, tipo, reprodutoras e tal. Ela que faz essa lei, entendeu? É, tipo, basicamente isso. Ela que concorda com essa lei. Então, ela é, tipo, uma das mulheres que tem o marido ali e o marido tem a aia, entendeu? E ela não é fértil, tal. Então, tipo, ela tem... Ela passa uma coisa, assim, bem rígida. E eu acho que ela passa no olhar as coisas, entendeu? Então, eu acho que... Boa, boa, boa. A minha Verity, eu pensei em... Não é uma atriz muito hypada. Não é muito famosa. Eu vi ela, acho que em um dos filmes, eu não sei. Mas é a Morena Bacarin. Que é uma atriz... Eu acho que ela é brasileira. Se ela não é brasileira, ela não é brasileira. É. Ela fez Deadpool. Hum! É a esposa do Deadpool. Mas aonde você tirou ela pra fazer a Verity? Na hora que eu tava lendo, Falando uma coisa assim, E me veio ela na cabeça. E daí eu falei assim, Por que não? Deixa eu ver. Dar uma chance pra ela. Eu acho que ela tem uma cara de sedutora, assim. Hum! Gosto! Tá vendo? Tem uma vibe, tipo, Ai, não sei, ela me passou. Mas ela me passa uma vibe a vir em Hugo. É, também funcionaria. Porque ela é... Não, gostei. Gostei. É que eu imagino a Verity loira mesmo. Eu imagino a Lou em Morena. Sério? Nossa, eu coloquei uma Lou em muito. Porque eu me imagino... Gente, por Deus. Eu li esse livro já imaginando. Sério? Sério. A minha Lou em é a May... Calamai. Mentira, não é Calamai. É Calam... Calipso. Calamauai. Quase Calamai. Sabe Moonlight? Ah! A Laiwa. Nossa, eu cogitei ela. Eu acho que ela tem muito cara de Lou em. Ela tem mesmo. E aí eu coloquei ela. Falei assim, Eu vou colocar ela. Eu gosto dela. Eu gosto dela na série também. E eu falei, Ai, eu acho que ela funciona de Lou em pra mim. Sabe que... Enquanto eu lia, Vocês não vão acreditar. Quem que vinha na minha cabeça? Quem? Emma Watson. Jura? Juro. Emma Watson acabada na pior. E ainda fazendo um thriller meio de suspense assim. Meu Deus do céu, desespero. Eu não sei porquê, Mas eu queria ver a Emma Watson nessa situação. Ah, eu acho legal. Eu apoio a ideia. A gente não coloca muito a nossa. Emma Watson, ela é muito marcante, né? E às vezes a gente nem coloca ela nas coisas. Mas gostei. Gostei da Emma Watson como proposta. Muito boa. Ela conseguiria passar. Parabéns, arrasou. Arrasou. Mas eu ainda gosto da Mia May também. Acho que funciona. As duas funcionam. É. Só vê a agenda e disponibilidade. É. Bom, o Jeremy Crawford, Que é o Jeremy, o boizão, né? Aham. O boizão do rolê. Eu coloquei. O que ele colocou? The Kieffel. Não. The Kieffel não tem. Não tem. Eu acho que ele não tem cacife pra fazer um filme desse. Será que é o mesmo? Não sei. É gato? Ah. Não, o meu é gato. Não, o meu. Não, ele não é o mesmo. Mas ele divide opiniões. Não, não é o meu. O meu não divide opinião nenhuma. O meu é gatíssimo. Lá vem. Ela pegou. Quer ver? Vamos lá. Quem? Fala. Não, não, não. Fala primeiro o que você acha. Eu acho que, sei lá, você chutou balde. Não, não chutei muito balde. Ele é bom. Ele realmente é bom. Ele é bom ator. Eu coloquei o Diano também. Do Visconde que me amava. Ah. O Diano também. Eu acho ele gato. Eu acho que ele imprime, mano. Eu queria ver ele fazer um suspense. Imagina. Ele é bom ator. Ele entrega pra caramba. Tudo que ele decide fazer, ele faz bem. Então eu... E canta. Uma beleza. Canta. Canta. Tem esse ponto. E eu decidi colocar ele porque gatíssimo. Eu acho que ele imprime. Eu acho que ele consegue. Queria ver ele fazendo suspense. Maravilhoso. Devia estar aqui na minha casa. E é isso. Um beijo pro Jonathan. Eu coloquei um ator que divide opiniões. Eu acho que não pelo quesito atuação, mas pelo quesito vida pessoal. E é em homenagem a Maria Luísa que eu coloco o Jake Galalau. O Jake Galalau. O Jake Galalau. Jake Gyllenhaal. Eu sei. É o ex da Taylor Swift. É o ex da Taylor Swift. Por isso que eu falo. Ele é bom ator, mas na vida pessoal divide opiniões. A Maria, por exemplo, odeia ele. E ele não foi tão legal quanto a Taylor Swift. É, não foi. Mas eu acho que ele é um bom ator. E eu acho que ele tem uma cara meio de simulado. Ele tem uma cara péssima. Tipo, ele é bonito. Ele é bonito, só que ele tem uma cara muito de vilão. É. Tipo, o vilão do Homem-Aranha que ele fez. Exato. Muito bom. Desde o começo você já sabe que ele é vilão. Exato. E tipo, como o Jeremy... O Tony Darko também tem uma vibe assim. Ah, é bom assim. Como o Jeremy é um personagem que você fica... Hum, é ele. Não. Não é. Não, é verdade. Hum, é. Verdade, você tem razão. Inclusive, no final você não sabe ainda se é ele ou não. Se é ele ou não. Então acho que é legal ele mesmo. Acho que ele funciona. Acho que ele tem essa vibe. Ele tem essa vibe de, meu Deus, qual é a desse cara? Qual que é? Já na vida real ele tem essa vibe, imagina num filme. Ele usa um cachecol, né? Cadê o cachecol? Fica aí pra quem entendeu a referência. Próximo. Harper e Chasen Crawford. E aí entra o nosso problema, porque Mayara não conseguiu colocar crianças nesse elenco. Gente. E eu coloquei uma menina que tipo assim, eu achei, eu encontrei ela. Mas não é por ela que eu quero me gabar, porque o que que acontece? Eu escolhi um Krill, que é o Krill, que é o filho deles. Eu escolhi um Krill muito bom. Então é por isso que eu quero me gabar. Mas a menina eu coloquei a Finlay Ross, porque ela é tipo X, assim. É uma menininha só que faz um filme X, entendeu? Eu achei ela muito fofinha, achei que ela podia fazer gêmeas. Que filme que ela faz? Eu não sei, achei ela na série, atriz americana, funcionou, tá aí na tela. Vai ser ela, até porque as meninas, coitada, nem tem fala direito. Não tem nada, gente. Elas nem aparecem, sabe? Que também se for citado no filme, também funciona. Funciona também. Para o Krill, eu coloquei, eu coloquei dois. O Julian Hilliard, que é WandaVision. Os filhos, eu coloquei o loirinho. O loirinho, porque eu acho que o loirinho tem uma cara mais de fofinho. Acho que ele entrega um pouco mais nessa coisa de dar um medinho também, né? Porque ele dá uns medinho ali, tem umas cenas ali com o Krill, que você fica, essa criança é muito solada. Então eu gosto dele para fazer o loirinho. E eu coloquei também o Christian Convery, que é Sweet Tooth. O menininho que fez o Sweet Tooth. Achei as crianças. Eu não estava achando ele nem com criança. Eu sei. E eu coloquei ele porque eu acho que ele também tem essa vibe de conseguir fazer um negócio mais terror. E é isso, coloquei ele, achei que ia um neném. Um neném. Dois neném. Eu não consegui pesquisar porque eu tenho muita dificuldade. Eu tenho a mulher de um toque, hein? Maiara, não é aquela série. Amiga, eu coloquei séries. Estava difícil para mim achar criança também. Daí eu fui pesquisando e viando qualquer um pouquinho. Eu falei para a Maria, vamos pegar o empresário. Não, o empresário é chato. Vamos te criar. Ah, mas nem aparece direito o empresário no começo. Ah, então quem você colocaria? Eu colocaria Dylan O'Brien. Só para ter Dylan O'Brien. Eu colocaria aquele que faz o Jim The Office. É muito fraco hoje em dia, amiga. Não sei, mas eu quero o Jim The Office. E para finalizar, a gente escolheu a April, que é a enfermeira da Verity, que também precisa ter um peso. Precisa. Ela precisa ser uma pessoa, porque o quê? Ela está cuidando de uma mulher. A gente não sabe se ela sabia. A gente não sabe se ela era cúmplice ou não, todo aquele tempo. A April tem que entregar, então eu escolhi assim. Quando eu li, eu já pensei em uma pessoa, que ela não pode faltar em nenhum filme bom. Nenhum filme que vai ser indicado ao Oscar, ela não pode faltar. Ela tem que estar. Meryl? Não. Eu coloquei a Octavia Spencer. Que já faz um suspense ali, tem umas coisas que ela faz que dá medo, pacas. E eu gosto muito dela, acho que ela é uma atriz, assim, ó, estupenda. Então eu coloquei ela, porque eu acho que ela entrega bastante nesse suspense, hein? Hum, bom. Ela é ótima. Coloquei ela, enfermeira. Eu pensei em uma, porque assim, a April aparece... É, aparece menos. Mas eu acho que ela tem que ter um peso, né, na hora de... Tem que ter um peso. Por isso que eu peguei alguém... Ai, meu Deus. Eu peguei alguém meio, tipo, fora da casinha, assim, sabe? Mas é mais pra todo mundo fazer, nossa... Eu já vi essa atriz fazendo papéis mais sérios. Então eu sei que, ó, a pergunta que ela faz. Minha Deus, quem que você pegou, Mariana? Não, amiga. É tipo um... É tipo um easter eggzinho. Ah, um easter eggzinho. Hum. Entendeu? Se a mamãe fala... Oi, fulana, quer trabalhar? Uma diária aí você faz. Porque é... São poucas cenas. Eu peguei a Lisa Kudrow. Qual que é o easter egg? Porque é a Phoebe, uai. Mas o que tem a ver com o Verity? Não, o easter egg da vida, entendeu? Eu me senti feliz de rever a Phoebe. Porque ela não faz muito trabalho, comparado com a... Com a Mônica e com a... Mônica não, vai lá? É, com a Courtney e com a Jennifer. É um horror. Eu gosto dela, da Lisa Kudrow. E eu acho que ela era uma boa... Tipo, um easter eggzinho, porque ela é enfermeira, entendeu? Ela é diferente. Muito bom, muito bom, muito bom. É só pra quem te deu. É que eu acho que, tipo, eu olho pra cara dela e vou dar risada. Eu gosto muito dela, mas acho que ela é muito boa pra comédia. Eu nunca assisti ela fazendo outra coisa. Ah, você não assistiu o aquele da mentira? Ah, é verdade. Ela faz bem isso daí. É, ela é o diretor. É verdade, é verdade. Ah, sei lá. Acho que podemos tentar. É só um tiri-cuti, entendeu? Sim, podemos tentar. Podemos tentar. Gostei. Liga pra ela. Só pra dar uma, né? Ah, não. A cabeça ela topa. Tem uma quinta-feira livre, ela de repente. Sim. É porque é rapidinho, né? Pra ela fazer. Muito bom. Vai fazer uma seringuinha ali no resto e... Doutora Drake e Ramon. É, tipo... Enfim, gente. Gente, esse foi o nosso elenco perfeito de Verity. Comenta aí qual é o seu elenco perfeito. Se vocês gostaram, se vocês concordaram ou não. Tá tudo certo se não concordar também. Tudo na paz. Tudo na paz. Se você gostou desse vídeo, pode ser que você goste dos nossos outros elencos perfeitos que tem de vários livros aqui em cima. Ou você pode assistir o meu vídeo mais recente aqui no canal que tá aqui do lado. E não esquece de se inscrever no canal, na minha potinho aí em cima. É isso. Espero que tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Beijo. Um beijo e até a próxima.